Macabros, todo mundo pode ter. Veja a origem dos sonhos. O que é um sonho? É um download. Sonho vem da alma, do corpo e do espírito. São três dimensões. Alma, corpo e espírito. Então, o sonho vem desses três. Todo mundo tem um sonho macabro. O sonho macabro pode ser produzido pelas lombrigas, pela lua, por medos interiores. Sonhos, ameaças de espírito, como foi essa ameaça do espírito com a faca no pescoço dela. Agora, quem tem sonhos macabros constantes tem que se ligar. Tem alguma coisa errada. Bem, sonhos macabros, todo mundo tem. Todo. Até o cachorro tem. Eu estava vendo um vídeo de um cachorro, o cachorro... ganhei, ganhei, ganhei. O cachorro correndo, 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 se levanta, corre dando a cabeça na parede e cai para trás. Aquilo ali era um pesadelo que ele estava tendo. Tem um bicho atrás dele, né? Então, animais, pessoas, bebês na barriga da mãe sonham. Bebês com sete meses já sonham. É. Então, ter pesadelos e sonhos macabros não é nada demais. É algo... pode ser um aviso, pode ser uma dor de barriga, pode ser uma ameaça de espírito. Então, é um mundo muito vasto. Agora, toda pessoa que tem sonhos macabros está com problema. Esses sonhos macabros direto. Por exemplo, pastor, eu estava sendo perseguida por sombras grandes e corria em meio às pedras. E elas me perseguiam. Então, isso é um demônio hereditário. Sombras grandes. Pastor, eu estava sendo perseguido por um touro. Touro bravo, touro preto, bravo, querendo me chifrar. É Belzebú. Se o sonho for constante, mostra que tem alguma coisa errada. Mas o mês que nós estamos é um mês que as pessoas sonham muito. Elas sonham muito. Por causa do mês de agosto. Esses sonhos macabros são perseguidores espirituais. Sonhar com cadáveres, zumbis, cachorros, lobos, perseguindo a pessoa, seres trevosos, morte, zumbis, como se fosse um filme de terror. Então, se isso for constante, ou seja, todo mês a pessoa tem dois ou três sonhos desses, mostra que você está sendo perseguido pelo L-diabo. E tem alguma coisa errada, maldição. Tem um treco-treco errado aí. Quem é que está me entendendo, gente? Senhor não! Senhor não! Tem alguma pergunta? O mês de agosto tem essas características de sonho, porque é um mês entre dois tempos. No mês de agosto, a Terra está deixando de ser feminina para ser masculina. Dia 24 de agosto, daqui a 18 dias, a Terra é masculina. A Terra fica feminina até dia 24 de junho. Dia 24 de junho até dia 24 de agosto é a transição planetária. Aí dia 24 de agosto, 25, depende da Lua, então aí a Terra vira macho. Aí a Terra fica macho até dia 24 de dezembro. Ok? Então, se tiver pesadelos, lembre-se, pesadelos todo mundo tem. E às vezes são avisos, às vezes é a casa que produz. Você tem que ver a origem desses pesadelos. Qual é a origem do pesadelo? A pessoa diz, não, eu morava numa casa fulana, nunca sonhei nada ruim. Fui morar na casa cicrana, sonho direto com coisa ruim. Então, a casa. Tem que saber a origem. Até inflamação dá pesadelos. Inflamação dá pesadelos. Lombriga dá pesadelos. E presença de espíritos dá pesadelos. Comer muito ao dormir também causa esses sintomas de pesadelos. Então, quando se tem pesadelos demais, o primeiro passo é saber por que está tendo pesadelos. Houve alguma mudança na sua vida? Mudei, mudei de apartamento. Então, pode ser o apartamento. O apartamento está carregado. Mudei de namorada. Pode ser sonhos vindos da namorada. Mudei de namorada. Mesma coisa. Mudei de alimentar. Você tem que ver se mudou alguma coisa. Mas se não mudou nada, então por que está tendo tanto pesadelo? Não é lombriga? Então, é algum aviso. Aviso de quê? Tem que ver que tipo de pesadelo você está tendo. Está entendendo? Mas, por exemplo, pesadelos de pessoas possuindo a pessoa, demonetrando. Todo mundo tem. Porém, se tiver direto, a constância revela que existe algo errado. A constância. Entendeu? Se um pombo cagar na tua cabeça, então todo mundo, o pombo já cagou na cabeça. Mas se todo dia o pombo cagar na tua cabeça, então tem um problema na tua cabeça, não tem? Hã? 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 Então, às vezes o local é carregado. Eu ensino no nosso canal como você identificar as coisas do local. Se passa a mão, aponta dos dedos. Eu ensino como identificar lugares assombrados. Eu faço isso direto. Eu estava num local, pastor. O homem foi morto pelas prostitutas. Na hora da morte, ele solta uma energia, que eu vou falar dela daqui a pouco. Se tem alguma coisa atraindo, por exemplo, houve alguma mudança? Primeiro você tem. Houve alguma mudança na minha vida? Houve. Mudei de namorada. Então, pode ser a namorada. Fez alguma coisa? Não. Fez pacto? Voto promessa? Não. Alguém te benzeu? Porque é o seguinte, tem cuidado. Tem gente que se benze você e os espíritos começam a entrar. É, cuidado. Tá? É. Ou possa ser que Deus esteja avisando alguma coisa ruim que você tem que cuidar. O sonho ruim é bom. Por quê? O sonho ruim avisa do mal. É para você se livrar do mal. O que está entendendo, gente? Senhor, não. Então, preste atenção. E aí você muda a posição da cama. Porque o norte magnético, se os seus pés estão para o norte magnético, a sua energia é uma. Se sua cabeça está para o norte magnético, a sua energia é outra. Então, gire a cama. De preferência, uma vez a cada dois meses, ou todo mês, você gira a cama e muda o centro magnético da cama. Isso ajuda bastante. Ter objetos sagrados como Bíblias, a água ungida, e orar antes de dormir. E tem algo que ninguém faz mais, que eu gosto muito de fazer. É se benzer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Protegei-me, Senhor, a mim e a minha família. Me dai bons sonhos e bom sono. Amém. Enquanto eu durmo, me repara as forças e me corrija, me ensina enquanto eu durmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém. Você dorme tranquilo, tá? É. Mudei de casa, pastor. Pode ser a casa nova. Pode ser a casa nova que está produzindo isso, né? A origem dos pesadelos podem ser diversas coisas. Lembre-se, você tem que controlar seus sonhos. E você controlando seus sonhos, você terá uma grande chance na vida. Comece a viajar para o passado. Comece a resolver as coisas. Pegar informações dos antepassados. Tá? Vamos para outro sonho. Daqui a pouco, o quinto elemento.